Maria, Mensageira da Paz e do Amor Está acontecendo, desde o último sábado, a festa de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, padroeira da Diocese de Petrolina, Pernambuco. Os festejos tiveram início com uma carreata e santa missa presidida por Dom Manuel dos Reis de Farias, bispo diocesano, na Igreja Matriz. No domingo, uma procissão da Igreja Matriz até a Catedral marcou mais uma noite do novenário. A missa foi celebrada na Concha Acústica, ao lado da Catedral, devido ao grande número de fiéis. Esse ano, a festa está sendo celebrada em ação de graças pelos 83 anos de dedicação da Igreja Catedral, também pelos 150 anos de criação da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, pelos 50 anos da emissora de rádio da Diocese, 20 anos de criação do Catecismo da Igreja Católica, pelos 50 anos do Conselho Vaticano II e pelo primeiro ano de pastoreio de Dom Manuel na Diocese de Petrolina, que falou com a nossa equipe. A festa tem seu encerramento no próximo dia 15 de agosto, feriado municipal, com procissão, Santa Missa de Encerramento e descida da bandeira. Com informações da Diocese de Petrolina, Zé Filho, para a Rede Vida de Televisão. Salve a Mãe Protetora Divina, Mensageira da Paz e do Amor, Em Tua Honra, gentil Petrolina, Canta o Hino de Glória.